Olá, estudantes! Aqui é o professor Ítalo para mais uma aula de inglês com o quarto ano, nossa décima primeira aula desde o início do ano. Nós estamos finalizando o capítulo 2 do livro. Nós paramos na página 31 na aula passada, hoje vamos continuar a 32. Novidades? Mudaram os horários, então vou organizar os horários e colocar para vocês no meu portal SAIS. Por enquanto, bora ficar com essa aí. Não sei como é que a gente vai poder organizar isso da melhor maneira, mas vou pensar, tá bom? E a aula, hoje nós vamos escrever, então preparem um lápis aí, tá? Aumentem o volume do fone de ouvido de vocês, da TV de vocês para vocês me escutarem. Me desculpe aí o barulho ao redor, infelizmente tem um vizinho, tem cachorro. O meu cachorro está dormindo aqui embaixo também. Mas vamos lá, vamos com fé, que a fé não costuma falhar. Preparem aí, página 32. Página 32, quarto ano. Página 32. Certo? Página 32, nós temos agora... Now it's your turn. Now it's your turn. Complete the same sequences. Complete as sequências. Quais são essas sequências? São exatamente os dias da semana. Se vocês estão aí com o livro na página... Dê uma olhada na página anterior, página 31. Essa página aqui, ó, 31. Tem aí a... Tem aí a Nina... É a Nina? É, acho que é a Nina e o... Noah. Em cada dia da semana eles têm uma atividade que eles fazem, né? Então, logo aí embaixo de rosinha está os dias da semana. Justamente são esses dias da semana que vocês vão usar agora aqui na página 32, na primeira questão. Para completar essa sequência. Letra A. Letra A tem assim, ó. Sunday. O que que vem depois de Sunday? Não sabe? Vou mostrar aqui a sequência para vocês. Eu escrevi a sequência bem aqui, ó, em cima de mim, ó. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Esses são os sete dias da semana. De domingo a sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado. Ok? Então, é nessa ordem aí que vocês vão fazer. Vamos tentar aqui juntos. Se depois do Sunday aqui é Monday, então... Essa daqui que é a nossa resposta. Ou tem que ser, né? Vai que não é. Ah, tá. Ah, tá. Eu acertei. Ah, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. O que que vem depois de Friday? Saturday. Olha aí, ó. Saturday. Não tem como errar, gente. É só colar aí da lista que eu fiz. Não tem como errar. De novo, Monday, Tuesday. O que que vem depois de Tuesday? Wednesday. Thursday. E aí, a última é... What's your favorite day of the week? Qual é o seu dia favorito da semana? O meu dia favorito da semana é a sexta. É o Friday. Vamos colocar uma resposta completa aí? Espera. Não escrevam nada. Vamos escrever uma frase completa. Essa resposta é totalmente pessoal. Então, é... My favorite day of the... Ixi, eu escrevi errado, hein? Escrevi errado. Escrevi errado. Ih, rapaz. My favorite day of the week is Friday. Eu acho da sexta porque no outro dia é sábado. Daí eu não tenho que fazer nada. É só ficar dormindo, assistindo série e comendo. E vocês? O que que vocês me diriam? Qual é o dia favorito de vocês, hein? Segunda, terça, quarta, quinta? Coloque aí em inglês. Alterem só essa última frase aqui pro dia. Colocar entre parênteses aí, ó. Que é justamente onde vocês podem alterar pro dia favorito de vocês. Tudo bem? Number two. Temos aí um... Cadê? Number two. Number two. Number two. Um crossword. Uma palavra cruzada. Lembrando aí que é pra vocês preencherem de acordo com a informação aqui. Opa, cadê? É. Informação aqui do lado. É. Essa informação aí. E lá em cima tem o remember. Remember me. Before significa antes. E after significa depois. Vocês já sabem aqui na... Tem a sequência aqui pra vocês. Tem na página 31 a sequência de novo. Vocês sabem a ordem dos dias da semana. Então, esse antes e depois aqui vai ajudar vocês a interpretar isso aqui, ó. Before. Não é antes? E o que que é antes de Monday? O que que é antes de Monday? Cola lá, menino. O que que é antes de Monday? Antes de Monday é o Sunday aí, ó. Sunday. Então, na número um vai ser Sunday. Bora ver? S... U... N... D... A... Y... Sunday. Entenderam como é que funciona? Número 2. O que que vem after, depois, de Wednesday? De quarta-feira. Tuesday? Ou é Thursday? Hum... Tem aí, ó. Tem lá a diferença. A diferença é gritante. Bora ver se vocês acertaram. Número 2. Thursday. 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 Quinta-feira. Número 3. The day before Thursday. O dia antes de Thursday é... Tá no número 2 a resposta, mano. Wednesday. Se essa vocês não pegaram, pô, tá... A resposta tá aí, cara. A resposta tá aí. Número... Cadê? Nós estamos no número 5? Número 4 já tá respondido aí, que é Saturday, que é sábado. Cinco. The day after Monday. O dia depois de Monday. É Thursday? Não, é Tuesday. 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 Número 6. The day after Sunday. O dia depois de domingo. É... Monday. 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 7. The day before Saturday. O dia antes de sábado. É o meu dia favorito. Friday. 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 E aí, rapaz? da semana, nós vamos usar muito isso aí, tá bom? Inclusive, nas aulas passadas, quarto ano, né? Quarto ano. Nas aulas passadas, a gente viu os dias da semana, a gente viu as atividades durante a semana, ah, e aí a gente viu as disciplinas, as matérias, que dia vocês têm cada matéria da sua escola, no caso aqui da nossa escola, né? E é justamente o que na página 33 acompanha aí no seu livro, o livro vai informar, vai dizer, e ó, quando o livro diz uma coisa, ele vai cobrar depois, então já se prepara, hein? Aí tá escrito Read and Write, primeiro vamos ler, vamos read. Tem aí essa menina e ela diz bem assim, ó, My name is Lina, meu nome é Lina, I study, pra quem não tá me acompanhando, aqui é a Lina, ó, olha a Lina aqui, ó, olha a Lina aqui, ó, presta atenção a Lina aqui, ó, ok? I study at Dr. Chaves School, é aqui no Brasil, isso, hein? I have Portuguese classes on Mondays and Tuesdays, ah tá, eu estudo na escola Dr. Chaves, eu tenho português, eu tenho aula de português na segunda e na terça, nas segundas e nas terças significa que são várias vezes, toda semana tem, né? Toda semana, toda segunda-feira tem essa aula, toda terça-feira também. I have physical education every day. Pô, ela tem educação física todos os dias, legal. I have many friends, eu tenho vários amigos. We are always together at school, nós estamos sempre juntos na escola. Ok? Presta atenção nessa frase, nesse texto, hein? Se você, por acaso, precisar usar esse texto novamente, pode voltar nesse vídeo aqui sem problema nenhum, tá bom? Logo aí embaixo, deixa eu mudar de tela aqui. Logo aqui embaixo temos o Gessé. My name is Gessé, meu nome é Gessé. I live in São Paulo, eu moro em São Paulo. And my school is big and modern. E minha escola é grande e moderna. Ok. The teachers are great. Os professores são maravilhosos. I have science. Cadê? I have science lessons. Eu tenho aula de ciências artes. On Tuesdays and Wednesdays, na terça e na quarta. I have art. On Thursdays, eu tenho aula de artes na quinta. Nas quintas, né? Art is my favorite class. E arte é a minha aula favorita. No caso, a aula favorita do Gessé. Já lemos. Já lemos isso aí. Já entendemos. Traduzi aqui pra vocês entenderem. E adivinham o que que o livro vai querer de vocês agora? Hum? O que que vocês acham? O livro vai querer que vocês escrevam isso em inglês da mesma maneira que vocês escreveram lá? Write about you. Escreva sobre você. E aí tem aí. Where do you where do you study? Onde você estuda? Olha aqui, ó. Onde você estuda? What classes do you have? Que aulas vocês têm? Quando vocês têm aulas, né? Ok. On what days? Em que dias, né? What's your favorite class? Respondendo essas quatro questões aqui, você já faz esse primeiro texto aqui, ó. O texto da Lina é praticamente isso. Na verdade, esse what's favorite class é o que o menino disse aqui no final, né? Art is my favorite class. Então, bom, vamos ver se dá pra vocês entenderem aqui. A primeira pergunta. Where do you study? É onde você estuda. E aqui ela disse, ó. Where do you study? I study at... e o nome da escola. What classes do you have? I have português classes on Mondays. On what days, né? On Mondays? What's your favorite class? O menino disse. O menino que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas frases e vocês vão colocar elas aqui, ó. Aqui embaixo. Inglês. É, inglês. Isso aqui é uma aula de inglês. Tem que responder em inglês, gente. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão escrever de lápis aí assim, ó. Where do you study? I study at CMPM1. Viu? Como é que funciona? né? Deixa eu ver se eu diminuiu aqui pra ficar melhor pra vocês e pra mim também. I study at CMPM1. What classes do you have? I have English... English class on Mondays. Eu tenho aula de inglês. Eu tenho aula de inglês nas segundas-feiras, isso. E a última pergunta. What's your favorite class? My favorite class is English. É, rapaz. Escrevi errado em inglês. Entenderam? Vou escrever, vou marcar aqui quais são as palavras que vocês vão alterar para aquelas que vocês gostam, né? Porque essa ideia é resposta pessoal. Então vocês podem mudar a matéria em inglês. O dia da semana, Monday. Mondays. E a escola, não. Na escola, não. Pode colar aí a escola, que é essa escola mesmo. Olha aqui agora uma coisa interessante. Esse Mondays aí. Se vocês darem uma olhada, lá naquela lista, inclusive na lista que eu fiz, tá escrito Monday. Monday. Que é totalmente Diferente em significado Não tenho nem como colocar aqui o sinal de diferente, né? Como é que eu consigo Colocar esse sinal de diferente? Acho que dá pra inserir Inserir um símbolo aí. Vai demorar muito. Deixa assim. Que é totalmente diferente. Vou colocar assim, ó. Que é diferente de Mondays. Qual é a diferença? Monday é um dia. E Mondays são vários dias. Várias segundas-feiras. Que tem um significado de rotina. Então se eu digo que eu tenho aula de inglês nas segundas, Isso significa que toda segunda-feira eu tenho aula de inglês. Entendeu? Então essa é a diferença de colocar o s no final. Por isso que quando vocês colocarem aí Mondays, o dia que vocês têm, a disciplina que vocês gostam, Vai ter que ser no plural. Tem que ter o s no final. Ok? E... Essa aula... Já finalizamos. Finalizamos. Então vamos fazer aqui a... Página 34 e a 35 Porque essa tarefa deveria ser em sala de aula. Não tem sentido a gente fazer ela em casa. E... Até porque nem ia dar. Nem ia dar pra fazer os passos. Tá? E nós finalizamos aqui o capítulo 2. Lembrando que... Semana que vem nós vamos ter VE. E... Na próxima aula, nessa semana, Eu vou fazer uma revisão da VE com vocês. Pra quem vai ser do capítulo 1 e 2. Tudo bem? E... Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, Coloca lá no portal Sais. Que é mais fácil de eu encontrar e responder. Tá bom? No mais, por hoje é só. E na próxima aula, A gente se encontra pra mais aula de inglês. Ok? Bye, bye!